Oi, galera linda! Tia Gi chegando aqui e eu vou te contar um segredo. Eu tô muito animada hoje, gente, muito animada. Sabe por quê? Hoje é dia da nossa festa da roça. Quem gosta de festa da roça? Uhul! Eu adoro! É a nossa festa cultural, é a festa lá do Nordeste. Eita, que a Tia Gi ama aquele pessoal lá do Nordeste. É, muito legal! E a gente vai dançar uma música que é uma animação só. Então deixa eu já te avisar. Tem roupinha caipira aí? Pode colocar. Não tem? Não tem problema. A gente vai pular muito hoje. Então respira fundo. É, porque a gente vai se acabar nesse porrozinho que já vai chegar. Quem tá preparado pro forró da Tia Gi? Então vem comigo, que a música já vai começar! Vamos lá? Vem comigo! Pula, 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 pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula Com pipoca! Pula, pula, pipoquinha. Andando! Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Chama a mamãe pra dançar Chama o papai pra dançar O povozinha te agir Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Uhul! Sempre uma festa Sempre uma dança Sempre uma alegria Aproveita bastante essa brincadeira Dança bastante aí na sua casa Porque o importante É a gente ser feliz Um beijo Meus amores Tchau